E a gente, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, mostra uma recuperação importante nas vagas de trabalho, ou pelo menos a manutenção aqui na região de Linhares, no município de Linhares. Foram gerados 993 novos postos de janeiro até maio, segundo o CAGED. Bom, para falar conosco e comentar esses dados, também está conosco a coordenadora do Cine Local, Cláudia Fischer, falando sobre essa boa oferta de emprego aqui na região. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Uma boa notícia no momento em que a gente ouve falar tanto de desemprego, são pelo menos 11 milhões e 400 mil desempregados no Brasil e Linhares com saldo positivo. Esse é um número que assusta, né, Cláudia? O primeiro momento que a gente vê 11 milhões de pessoas, né, mas Linhares tem conseguido manter esse padrão de contratação, esses números têm sido positivos, como você mesmo falou, no primeiro semestre do ano, pelo menos de janeiro a maio, a gente tem conseguido manter uma média pelo Estado muito boa, né? Que bacana. Algumas dessas contratações via agência do trabalhador, outras diretamente às empresas. Municípios, eu dei uma olhada lá no relatório, que é bem completo, né, por município, lá do Caged, mostra que na grande vitória o saldo é negativo e vem, assim, desde janeiro, em ordem decrescente, né? O que Linhares tem de tão diferente, assim, que consegue manter essa coisa positiva? Eu acho que a gente tem conseguido trabalhar aqui no município, uma cultura, ou pelo menos tentar instalar essa cultura entre os trabalhadores, principalmente aqueles que estão fora do mercado de trabalho, de buscar cada vez mais a qualificação profissional. Então, existe um diferencial, sim, das pessoas que atuam aqui no município e cada vez mais estão buscando se profissionalizar. Eu acredito que esse seja um dos pontos. Você acha que essa grande variedade também de opções, nós temos uma economia bem variada, bem diversificada aqui, né? Tem a agricultura, tem a indústria, o comércio forte, mas isso também ajuda a dar uma potencializada? Ajuda. A gente tem as empresas ligadas à área da indústria, a gente tem a área moveleira de Linhares, que é muito forte, né? Nós temos o comércio, que apesar de ser um segmento que tem muita rotatividade, mas também ele disponibiliza de muitas vagas, né? Ele abre várias oportunidades. A gente tem as empresas também ligadas à área de serviços, né? Prestadoras de serviços. Eu acho que Linhares, ele tem um potencial por conta dessa diversidade mesmo que você falou. Acho que é bom. Na demanda que vocês atendem, o Cine, semanalmente, ele divulga uma lista ali, né? De vagas. Sobretudo no início da semana tem uma gama maior de vagas sendo disponibilizadas. Que setores, assim, que você observa que tem um destaque maior nessa oferta? Diariamente a gente consegue disponibilizar esse painel que a gente chama, né? Painel de vagas. Ele fica disponível no site da CETADES, da Secretaria do Estado. A gente também tem disponível ele no site da Prefeitura de Linhares. E a gente tem visto que no início da semana a gente consegue juntar, né? Fazer essa junção dessas maiores vagas. E é muito importante que o trabalhador esteja mesmo ligado a esses meios de comunicação ou até mesmo indo à agência, porque semanalmente essas vagas, elas trocam. Conforme a gente vai preenchendo essas vagas, a gente vai também adquirindo outras novas, né? Então, o trabalhador procurou uma determinada vaga na semana passada e não encontrou, pode ser que nessa semana ele já encontre. É uma rotatividade grande, né? É uma rotatividade grande, principalmente na área do comércio. E que setor que você acha que se destaca mais? É o comércio, então? É o comércio. A gente tem mantido aí uns três meses, mais ou menos, de painel com uma alta bem grande de procura de vendedor. Seja vendedor externo, vendedor pracista, que a gente chama, né? Que é uma outra categoria. Vendedor interno, gerentes comerciais a gente conseguiu também, né? Nesses últimos três meses. Então, eu acho que a área do comércio é uma área muito forte. É uma área muito rotativa, mas é uma área que disponibiliza muita oportunidade de emprego. Que bom. A gente teve, então, um bom primeiro semestre, né? Mantendo aí, como você disse, dentro do patamar normal do SIN. Você acredita numa melhora agora para o segundo semestre? Ah, eu acredito. A gente tem algumas empresas que estão investindo agora no segundo semestre aqui, né? No município. O comércio também, ele tem tido uma melhora, né? Então, acredito que com essa melhora, a oportunidade de novas vagas, elas vão surgir. E a gente tem esperança que o segundo semestre seja melhor ainda do que o primeiro. Tomara, né? Você falou de algumas empresas, né? A própria Leão Alimentos acabou de anunciar, né? Transferindo parte da sua produção de São Paulo lá em Americana, desativando uma parte, trazendo para Linhares. Algumas vagas devem surgir aí, né? Sim, vão surgir. A gente já fez no início do ano, junto com a empresa de RH responsável, né? Por atender a Leão algumas pré-seleções para essas vagas, mas eu acredito que ainda tem algumas vagas que vão ser divulgadas, principalmente via CINE. Pois é, o diretor da empresa aqui até mencionou que até o final de agosto, setembro, já deve começar a operar. O Cláudio, em relação às vagas divulgadas pelo CINE, a gente nota que vocês, assim, falam muito de qualificação, até porque as vagas, as oportunidades que chegam lá, elas exigem mesmo um conhecimento bem específico nessas áreas, né? Então tem que estar antenado, né? Tem que estar sempre qualificado. É, a gente sempre fala que é uma junção de três coisas. A gente precisa ter um profissional que tenha o mínimo de escolaridade, que a gente fala que é o segundo grau. A gente precisa de um profissional que esteja treinado, né, tecnicamente ou através do nível superior para aquela vaga. E tem também a questão da experiência mesmo comprovada. Conta muito, né? Então são três junções, né, são três fatores que a gente precisa para que esse trabalhador chegue de uma maneira mais adequada a se apresentar na empresa. Não que não tendo um desses três fatores, isso impeça de recolocá-lo no mercado de trabalho. Mas o que a gente chama de ideal é que a pessoa busque, né, mesmo a pessoa, ah, eu já tenho um curso técnico, mas eu não terminei o meu segundo grau. Segundo grau é importante? É importante. Ah, o meu segundo grau sem um curso técnico eu consigo? Consegue, mas também um curso técnico, uma especialização é importante. Assim como a experiência, né, não são todas as empresas e todas as vagas que exigem, mas uma maioria. O mercado, ele está cada vez mais competitivo, né, claro? Sim. Quanto mais qualificação, melhor. Quanto mais qualificação, quanto mais conhecimento as pessoas têm. O que a gente observa também, algumas pessoas que vão pleitear uma vaga, elas não têm conhecimento sobre a empresa da qual elas estão indo. Isso é muito importante. Conhecimento prévio, ele saber o que ela está pleiteando. Ou seja, é o interesse desse candidato pela vaga ao qual ele está pleiteando. Isso também é um fator muito importante na hora da contratação. Que legal. Vocês lá não trabalham apenas na oferta de vagas e ingressos dessas pessoas. Vocês também prestam até uma certa consultoria, uma assessoria a quem busca uma vaga, né, orientando. Sim. No próprio momento do atendimento, onde você está verificando, né, quais são os pré-requisitos dessa vaga, quais são os fatores e os requisitos que o próprio candidato tem, a gente já faz uma pré-seleção disso, né. A gente também tem algumas parcerias com a faculdade local, a Pitágoras, que disponibiliza alunos de estágio na área de psicologia que nos auxiliam. Olha que bom. Nós tivemos aí alguns mini cursos na área de marketing pessoal, de elaboração de currículo, e isso tem acrescentado muito para os trabalhadores que procuram a agência do município hoje. Olha que bacana. Isso é uma informação muito importante, porque muitas pessoas não podem pagar um profissional para poder ter essa orientação, né, certamente mausílio. Você falava até de uma proposta do governo de transferir o nosso crédito lá para vocês, é isso? E dar uma orientação até quem quer se tornar um empreendedor pessoal, individual. O olhar do Estado hoje é que alguns trabalhadores que estão saindo do mercado formal e já exerciam alguma atividade de maneira informal, estão utilizando, por exemplo, o recurso do benefício do seguro-desemprego para dar um pontapé no que era informal se tornar formal. Então a gente tem um projeto, o Estado tem um projeto de talvez levar o conhecimento dessas pessoas, fontes de como que elas podem estar fazendo desse trabalho informal, realmente uma fonte de renda para ela. Talvez ela não consiga entrar novamente no mercado de trabalho, mas que ela consiga fazer, do que a gente chama de famoso bico, né, ela consiga fazer a renda principal dela. Isso é um projeto que eu acredito que vai dar muito certo. Tomara que seja efetivado. A gente vê que o povo brasileiro é muito dinâmico, muito criativo, né. A gente vê nesse momento de crise. Há poucos dias nós mostramos aqui uma reportagem, um exemplo de Colatina. O cidadão que ficou desempregado começou a vender pano de prato, pano de chão lá na rua, né, o carrinho dele vendendo. Está se dando muito, super bem e não quer mais nem trabalhar como empregado, né. Já virou dono do próprio negócio. Então acho que é nesse momento que a pessoa também acaba, enfim, encontrando ali uma atividade lucrativa, né. É, ali no Cine a gente já se separou com alguns casos da gente necessitar fazer uma convocação para determinada vaga. E quando a gente contacta esse candidato, ele fala, não, hoje eu estou trabalhando por conta própria e hoje para mim é muito melhor e muito mais lucrativo eu continuar do que eu voltar para o mercado formal. É positivo, né. Talvez o mercado formal perca um bom profissional. Mas para ele naquele momento, e a gente, né, caso ele tenha conseguido se destacar nessa nova função dele, eu acho que é interessante. E abre vaga para outro, né. É, eu acho que todo o meio de você conseguir driblar essa crise nesse momento, acho que é interessante e é válida, né. O ZAD e criatividade. Eu quero agradecer muito aqui a presença da Cláudia Fischer, né, que é responsável pelo Cine Local, trazendo um dado importante para a gente. O número de contratações e oferta de trabalho em Linhares se mantém positivo desde o início do ano. A gente torce, viu Cláudia, para que continue assim numa crescente, né. Obrigado pela presença. A gente coloca o Cine de Linhares à disposição, estamos lá para atender os trabalhadores, quem tiver interesse de buscar uma vaga ou mesmo, né, se está sabendo um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho de Linhares, a gente está lá à disposição. Tá certo, muito obrigado, Cláudia. Obrigada. Bom, minha gente, e esta edição do Cine Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. Olha o número do WhatsApp no seu televisor, 998506060. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo lá nas redes sociais no facebook.com.br TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí no seu televisor, 3373-2000. Bom final de semana, obrigado pela audiência, até a próxima edição. Cine Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.